Todos os meus leitores sabem que eu sou um defensor da educação e, consequentemente, dos educadores, dos professores. Nesta madrugada, de segunda para terça-feira, eu recebi uma espécie de uma piada através do WhatsApp, que vocês têm aí o texto, esse texto eu tirei a pessoa que me enviou, mas, em seguida, vocês têm aí a minha resposta para a pessoa. Bom, isso mostra claramente que o próprio professor, no caso aí, e outros, eles não têm confiança naquilo que eles ensinam. E, é claro, como ter confiança se os próprios professores, a maioria, evidentemente, né, a maioria, infelizmente, ela não tem formação suficiente. Não tem formação e informação. Então, o que acontece? Os professores, eles acabam trabalhando, inclusive, fora de horário de expediente. eu conheço vários, aliás, eu conheço muitos professores. Agora, coincidência ou não, nesta terça-feira, logo depois que eu emiti isso aí, parece que foi seis e pouco da manhã, tem aí o horário. Vocês, não sei se alguém percebeu, eu vi uma pesquisa, que depois eu vi mesmo, né, em um site. Mas eu vi essa pesquisa, que foi divulgada através da Rede Globo, esse programa Bom Dia Brasil. É um dos melhorzinhos que tem na Globo, né, o resto eu nem assisto. Eu também não assisto essas coisas, não, viu? Mas, ao menos, o Chico Pinheiro, que é apresentador, ele se mostra muito parcial, ou melhor, imparcial. E não é como os outros lá, né, que defendem determinados partidos e determinados candidatos. Candidatos e já os eleitos, né, principalmente os eleitos. Isso, evidentemente, não é nada de novidade diante de uma emissora, né, do grupo da Globo, que é total, que distorce totalmente a notícia. Mas vamos ficar só com os professores. Então, o que acontece? Os próprios professores, eles não têm estímulo. Eles trabalham mais, eu diria até por prazer, né, eles são abnegados. Aliás, falar em abnegados, uma vez eu estava conversando com a professora, e eu, vocês vão, eu vou ver se eu procuro aí, é os abnegados professores. É mais ou menos esse o texto, o título. Então, eu falei que era pra professorado, era pra abnegados. Esta professora não sabia o que iria dizer abnegados. Então, evidentemente, não pode, sem formação, não pode também levar o conhecimento aos seus alunos. Claro que eu não estou me referindo a todos, né, mas por que não há formação? Primeiro, que o governo, ele não quer que o povo tenha instrução. Ele não quer que o povo tenha escolaridade, ele não quer que o povo tenha cultura. Porque não é interessante. A partir de quando você tem cultura, você pode cair em cima desses governantes, principalmente nesta leva que nós temos agora, né. Mas então, é isso aí, é isso que nós vemos. O próprio professor não está valorizando ele. Eu sei que é uma piada, mas é uma piada que reflete a realidade. Então, é hora de se investir, quando eu digo se investir, o governo. Até porque, esta pesquisa que eu estava falando no instante, ela mostrou que não se paga muitas prefeituras, evidentemente. Não paga o mínimo nacional, né, porque existe o piso mínimo. Eu também já fiz uma matéria sobre o assunto e um comentário. Mas não paga algumas prefeituras, ou melhor, várias prefeituras, ou muitas prefeituras pagam. Mas, principalmente, quando você sai, aí o pessoal fala, no norte, no nordeste. Não, não. Vai aí para o Brejo City de São Paulo. É Brejo, né. O Brejo City de São Paulo. Vai que você vai ver. Agora, os professores, como eles são abnegados, e muitos também acomodados, não procuram aprender para ensinar. E quando vai ensinar, às vezes leva a tapa na orelha dos alunos, né. Então, olha, precisa ser muito forte para ser um professor. E eu quero aproveitar para parabenizar essa categoria. Não é dia do professor, não. Olha, o professor merece ser parabenizado todos os dias. Até porque, como eu disse, eles não trabalham para si. Eles trabalham por amor ao próximo. Amor em sangue novo, sem medo da verdade. Amor em sangue novo, sem medo da verdade.